Para garantir mais cidadania e respeito aos transexuais, foi lançada uma campanha para melhorar o acesso deles à saúde pública. Você imagina ser mulher, nascer biologicamente com sexo masculino e ter alma de mulher e assumir o governo feminino. Ai, os sapos são mais ainda, é bem pior ainda. A campanha vai conscientizar a sociedade e profissionais de saúde sobre o atendimento específico a essa população. O Ministério vai distribuir cartazes e cartilhas para esclarecer as dúvidas sobre como garantir o acesso à saúde para travestis, mulheres transexuais e homens trans. A identificação no atendimento é um dos principais problemas enfrentados pela comunidade trans. Desde 2012, o sistema de cadastramento de usuários do Sistema Único de Saúde passou a permitir que o cartão SUS seja impresso somente com o nome social do usuário. O Fred tem 21 anos e é trans. Desde 2014, ele teve o nome reconhecido oficialmente. Sempre foi aceito dentro de casa pela família e também na escola. Mas ao procurar atendimento de saúde, passou a enfrentar desafios. Os profissionais não estão treinados para atenderem a gente, né? Então, a gente tem muita dificuldade até para marcar a consulta. A gente liga, às vezes até quando a gente não tem o nome retificado, eles marcam, mas chegam lá, eles tratam a gente de maneira errada. Além de orientar os profissionais de saúde sobre o direito ao uso do nome social, a campanha também vai esclarecer dúvidas sobre o processo transexualizador no SUS. Nós temos cerca de 1,3 milhão de pessoas sendo respeitadas e tendo o nome social no cartão SUS. Esse mesmo cartão SUS tem sido instrumento para a mudança do nome civil e também foi instrumento para o respeito ao nome social no Enem. Então, acho que essa é uma porta de entrada importantíssima, o respeito ao nome social no Sistema Único de Saúde. A comunidade trans acredita que a campanha deve ampliar o esclarecimento da população sobre o tema. Essa iniciativa da DAGEP vem fortalecer uma política de governo que vem incluir uma população que é extremamente discriminada, violentada nos seus direitos e que tem direito à saúde e todas as outras políticas de governo. Trazer essa população para o SUS só vai existir se tiver a humanização desses profissionais. Às vezes a travesti não passa da portaria do posto de saúde, do hospital, justamente pela falta de trato, da humanização desse trato, do respeito à sua identidade constituída, do respeito do nome social. O cartão do SUS já manda que você coloque lá o nome social para aproximar. Mas se a pessoa chega lá com o cartão do SUS e não for bem tratada, não for respeitada na sua essência, ela não volta, ela não se cuida. É, e o Disque 100 foi o canal mais utilizado em 2015 para denunciar casos de violação aos direitos humanos. No ano passado, a maior parte das denúncias recebidas pelo Disque 100 foram relacionadas à criança e adolescente. Foram mais de 80 mil ligações. Desse total, cerca de 11,5% foram por violência sexual. Mas de acordo com o balanço divulgado hoje pela Secretaria de Direitos Humanos, o número de denúncias envolvendo crianças e adolescentes em 2015 é de 12% menor do que em 2014. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos realizou mais de 324 mil atendimentos em 2015. 42% foram denúncias de violação de direitos humanos. Cerca de 132 mil atendimentos foram por meio do Disque 100. Pela Ouvidoria Online, foram 6 mil registros. E pelo Clique 100, canal que recebe denúncias pela internet, foram 310 atendimentos. O governo federal adotou novos canais para a população fazer denúncias relacionadas à violação dos direitos humanos. Nós aprimoramos o Disque 100 com novos canais de diálogo através da internet. Nós temos, tanto através da internet, como temos o Clique 100 também, que são dois novos canais que possibilitam determinadas denúncias que geralmente tem o início na internet, chegar até nós. Desde o final do ano passado, as denúncias de racismo também passaram a ser feitas pelo Disque 100. Também recebe denúncias sobre juventude negra, mulheres negras, população negra em geral, além de comunidades quilombolas, comunidades ciganas e de matriz africana. E esse já é fruto de um trabalho de articulação entre as diferentes secretarias especiais desse ministério.